Se tem alguém que eu amo seguir no Instagram e que me inspira muito, esse alguém é a Vi Rocha e por isso ela foi escolhida para o primeiro vídeo desse novo quadro do canal que se chama Get The Look Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem a estreia de mais um quadro novo aqui no canal A gente tá cheio de quadro novo esse ano, vocês já viram? A gente tem o que a Yá usaria, provando literalmente todas as minhas roupas Com mais, bem? Ok, dicas aí, ah, esqueci os outros, peraí, deixa eu ver Quem quer ser um influencer? Enfim, 2019 veio cheio de inspiração e eu tô muito animada, muito empolgada para gravar cada vez mais novos conteúdos aqui para vocês e eu espero que vocês também Então já me conta se você tá curtindo essa nova fase do canal, já deixa um like aqui no vídeo para mim E comenta aqui embaixo que você tá gostando Bom, esse novo quadro se chama Get The Look E a ideia dele é mostrar looks de pessoas que nos inspiram, que a gente gosta, seja influencers, blogueiras, famosas, cantoras, enfim Qualquer pessoa que me inspire e que inspira vocês também Eu vou estar trazendo para esse vídeo, para esse quadro, para a gente mostrar alguns looks dessas pessoas E como que a gente pode reproduzir eles em casa Eu tinha esse quadro no meu blog, que eu tinha há muitos anos atrás E eu achei que seria legal trazer aqui para o YouTube também Porque é uma coisa que eu costumo fazer no meu dia a dia Ver looks de outras pessoas e usar eles como inspiração, como referência Então eu queria mostrar para vocês como que eu faço isso Para esse primeiro vídeo do Get The Look, eu escolhi a Vi Rocha Que tem um estilo que eu amo Eu acompanho a Vi desde o início de 2017, mais ou menos E eu amo os looks dela, porque eu acho que Apesar dela conseguir se vestir com muita classe e muita elegância Ela também consegue dar uns toquezinhos mais despojados, mais jovens Deixando o look harmônico Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer nos meus looks também Eu inclusive até já fiz um look inspirado no look dela lá no Instagram E ela viu o look e comentou e tal, assim, foi muito legal Então eu escolhi cinco looks da Vi E vou tentar montar eles, reproduzir eles com as coisas que eu tenho em casa Que eu já tenho no meu guarda-roupa Vamos lá? O primeiro look que eu escolhi para reproduzir foi esse Porque ele é um look mega fácil de copiar em casa E como ele tem a barrinha da calça jeans dobrada e o tênis Ele é um look bem despojadinho Você pode substituir o suéter por um suéter de qualquer cor que você tiver E também se você não tiver uma calça mom jeans Pode ser uma calça boyfriend, pode ser uma calça skinny Qualquer tipo de calça Com esse toquezinho da barra dobrada vai ficar muito legal Eu amo esse look, ele tem uma combinação super básica do macacão preto com a blusinha branca por baixo Mas o toque da pochete e do tênis deixam ele muito mais divertido E com esse penteadinho também ele fica bem mais interessante É muito legal de reparar que a Vi sempre usa desses toquezinhos de acessório, penteado, óculos Para deixar os looks mais interessantes Normalmente ela tem uma base um pouco mais básica, mais neutra E aí ela acrescenta com esses acessórios Apesar de ter peças parecidas, eu fiz algumas modificações nesse look Como meu suéter é maiorzinho, eu não precisei compensar o volume do tênis na pochete como a Vi fez Que foi ótimo pra mim, porque na verdade meu tênis branco não é tão grandão assim como o dela Aí eu troquei pelo slip-on que já traz a estampa de oncinha E usei uma pochete mais fininha e preta Eu não tenho nenhuma calça nessa cor, até porque ela não é uma cor que tá na minha paleta Então eu acabei substituindo pela lilás, que tem uma modelagem bem parecida Combinei com a camiseta branca e substituí a rasteirinha, que eu não curto muito, por um molho Eu amei essa proposta, porque eu nunca pensaria em combinar com o chapéu Mas eu achei que ele deixou o look muito mais interessante Mais um look super básico, super fácil de copiar em casa Uma coisa que eu achei muito legal nesse look é que normalmente eu dobro a manguinha da camiseta Nesse look eu percebi que a Vi não dobrou E eu resolvi deixar assim também O que eu achei que trouxe um ar um pouco mais despojado pra combinação Também curti muito o cinto, que não é uma coisa que eu costumo usar Quando eu tô num look mais despojadinho Então eu acho que ficou incrível E que vocês podem reproduzir em casa com as peças que vocês já têm Vocês gostaram dos looks que eu escolhi? Me conta aqui embaixo se vocês curtiram E também quem mais vocês queriam ver aqui nesse quadro novo Quem vocês gostariam que eu mostrasse os looks Que quanto mais pessoas legais vocês indicarem Mais eu vou conseguir produzir vídeos legais sobre isso Montar esses looks foi um exercício muito legal Porque eu consegui pensar em maneiras diferentes de usar coisas que eu já tinha no meu armário Então é algo que eu indico pra todo mundo Pega looks de pessoas que você gosta e tenta reproduzir em casa com o que você já tem no seu armário Que você vai pensar, você vai conseguir sair da sua zona de conforto E enxergar as suas roupas de um jeito diferente E multiplicar o seu guarda-roupa de verdade E se você gostou desse vídeo, não esquece por favor de deixar um like Comentar aqui embaixo me contando o que você achou mais legal desse quadro novo E de se inscrever aqui no canal também, caso você ainda não seja inscrito Porque isso ajuda o canal a crescer e é muito importante pra mim Antes de finalizar esse vídeo, eu tava aqui pensando Imagina que legal se a Vi visse esse vídeo Ia ser muito legal se ela visse esse vídeo Então me ajudem, comentem lá na foto dela, tá? E é isso, se vocês gostaram desse vídeo Por favor, não esquece de deixar o like De comentar aqui embaixo E até o próximo Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho